Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Marco. E nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que se mata o segundo boss do DR no evento de Natal, o Pels Nickel. Eu queria enfrentar ele utilizando receitas de comidas que aumentam a nossa capacidade militar, só que a batalha me pegou meio que de surpresa, então eu fui sem. Mas mesmo assim a gente lidou com ele muito fácil, tá? Foi uma batalha legal e divertida, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar alguma coisa legal que você tá achando aí nesse evento de Natal. E bora lá pro vídeo, cara. Ah não, mano, já vai lutar com o boss? Caralho, eu não usei minhas receitas, cara. Bora usar aqui o corvo? Ai, que saco. Eu não tô com as receitas. Mano, tem aqui uns... umas fumacinhas. Cara, eu vou matar essas fumacinhas, viado. Pra mim saber. Bata esse curno aqui. Eu não faço ideia do que tem que fazer aqui, mas provavelmente esses caras aqui são aliados. Me falaram que eles são possuídos, tá? Exalação do mal. Vaca malandra e peles nixam. Nenhum dá muito dano. Isso, pelo menos, eu acho que é bom. Só que a vaca tem muita vida, né? Vamos pra cá, ó. Vou matar esses dois daqui. Matamos, matamos. O que que dá pra fazer agora? Vamos acertar a vaca, né? Ver o que acontece. Ela ainda tá com bastante vida. Bora encerrar aí e ver o que acontece aqui, né? Provavelmente não dá pra estunar eles. Bora tentar fazer isso com essa fumacinha daqui. E deu certo. Na fumacinha deu certo, tá? Provavelmente no boss não dá. E aí? Ó, tá do meu lado aqui, hein? Eles tão tentando fugir. Então eu tenho que ajudar eles a fugir. Só que essas duas fumacinhas aqui provavelmente não vão deixar. E aí? Opa! Já tomou bastante dano. Ai, meu corvinho! Não, eu! Eu não! Ai, tomei porradão. Ih, caralho. Ah, não! Ah, não! E surgiu mais fumaça, caralho. E agora? As fumaças aí, bicho. Morre. Ó, não dá muito dano. Provavelmente eu acabo com eles com a pistola também. Bora ver. Tem 350 de vida, então a pistolinha mata. Pistolation. Ah, e agora pra onde é que eu me movo? Uma eu vou ir pra cá. E vou matar essa daqui. Puts, não dá pra acertar aquele curno ali, hein, velho? Vai me dar trabalho essa porra. Ai, vamos matar logo essa vaca aqui, velho. Beleza, vaca morta. Isso, foge, meu filho. Foge, meu filho. Foge, meu filho. Vai embora. Se manda. Isso, caralho. Boa. Se manda logo. Oh, eu não matei a vaca? Ou eu libertei a vaca? É, eu libertei a vaca. Olha que viado. Acendeu uma fogueira ali. Eu acho que é pra criar mais fumaça. Ai, tô me empurradão. Beleza. Temos aqui essa fumaça pra matar. Agora eu venho pra cá. E mato esses dois aqui. Matamos. E matamos. Libertada. Não tem muita coisa que eu fazer? Foge, galerinha. Foge, galerinha. Vai, se manda. Fugiram. E aí? Boa. Tá me ajudando. Ah, eu achei que essa missão ia ser difícil, cara. Ih! Peles Nixon já foi pro saco. Caralho. Já foi pro saco, cara. Bora lá. Easy peasy lemon squeezy. Boa, cara. Ah, que moleza. Que horror. Por causa daquela fumaça terrível, eu não consegui ajudá-lo. É tóxica? Isso não vem ao caso. Mas a maneira como eles a ingerem, enquanto destroem tudo que tem a ver com o Natal, se o mundo está tão corrompido assim, É o que aquele velho estava fazendo? Ah, você não o reconheceu? Aquele velho é o Papai Noel. Não sei como se transformou nisso. Não consigo entender aquela abominação. Talvez o Mercenário Noel saiba o que fazer. Vamos encontrá-lo. Nossa. Era o Papai Noel ali. Manos, eu ia fazer esse chefe com as receitas aqui, cara. Só que nem precisou. E eu nem sabia que a gente ia lutar. Ou ele está falando baboseira de novo? Tem razão. Seria melhor você entender os outros e não apenas a mim. Tome, beba essa poção. Vai ajudar. Noel das cavernas me dá uma caneca de madeira. Com cuidado, toma um gole. Nada mal. E recuperou minha vida, coisa que eu não queria que acontecesse. Eu caio na dele de novo. Assim que inclino minha cabeça para trás para beber a poção, o Noel das cavernas me acerta com a clave de novo. Meu Deus. Poxa, o cara está achando que minha cabeça é bola de beisebol, porra. Finalmente, você está falando normalmente o que aconteceu. Bora contar a ele. Não acredito. O que será que aconteceu para o Papai Noel se transformar nisso? Enfim, de qualquer forma, vamos precisar de reforços para enfrentar uma gangue tão perigosa. Conheço uma pessoa bem forte. Quem? Não tenho notícias dele há bastante tempo. Ele andava ocupado com problemas com o governo de seu mundo. Mas, com certeza, tem experiência em combate. É isso. Decore a árvore de novo para abrir um portal até ele. É. Finalizando aí o segundo voz. Cara, não foi tão emocionante assim como o primeiro. Deu um cagacinho na hora que você viu um monte de inimigos. Mas foi tranquilo, cara. Foi tranquilo. Pois é, cara. Chegamos ao final de mais um vídeo. Esse boss não foi complicado. Mate as fumacinhas. Não deixe eles possuíram os aldeões. Porque se juntar uma suruba ao redor de você, cara, você vai ser fudido, cara. Você vai morrer. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Vamos continuar fazendo a cobertura do evento de Natal. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.